Brasília Music Concert, com o maestro Albano Salles. Primeiro eu queria agradecer, aqui a gente, Albano Salles, mas queria agradecer, Albano, a sua presença, e queria começar perguntando para você justamente, queria que você contasse, para quem ainda não te conhece, um pouquinho desse seu percurso, assim, onde é que Albano encontrou com a música, como é que foi esse encontro com a arte, conta um pouquinho para a gente. Bom, é uma coisa desde muito cedo mesmo, porque desde que eu me lembro, quando eu nasci, a televisão ainda era preto e branco, e as trilhas eram feitas, assim, ao vivo, tinha arranjadores nas TVs, depois eu vim a conhecer o Maestro Ciro Pereira, que foi arranjador da Record durante muitos anos, nos primeiros tempos da Record, lá nos anos 50 e 60, e trocamos muita ideia, e aprendi muito com ele, e, enfim, então, quando eu era, eu devia ter, nessa época, uns 3, 4 anos, e eu já ouvia música, e usava muito música erudita, muita, e era uma emoção que despertava em mim, assim, uma coisa, até acho que densa, demais para uma criança, porque eu ficava muito, literalmente, chapado escutando, né? E aí, me puseram para estudar piano, assim, porque eu pedi, então, quando eu tinha 5 anos, eu comecei a estudar piano, e não parei mais, aí, com 11 anos, eu comecei a tocar numa banda de baile, isso coincidiu com aquela fase, assim, de revolta contra aquele ensino mais conservador, dos conservatórios, e, ao mesmo tempo, foi bom, porque, aí, eu caí no, no, no nosso popular da época, mas o popular da época era, assim, era, por exemplo, tirar músicas, tirar de ouvido músicas do disco Time Out, do Dave Brubeck, por exemplo, com 11, 12 anos de idade, e ia dizer, assim, hoje em dia, isso seria um absurdo, mas, naquela época, quem gostava de música, tinha que tirar de ouvido, era, era a época do, não tinha nem a fitinha cassete ainda, a fitinha cassete foi uns 5 anos depois, então, a gente tinha que segurar o disco ali, para voltar um pedaço, e, enfim, e, e, e o fato de ter começado a tocar numa banda de baile, aos 11, aos 11 anos de idade, também foi uma grande escola, depois, quando eu tive, perto, assim, chegando nos 17, 18 anos, o mundo tinha mudado, virado de perna para o ar, já, a cada década, né, essas décadas, 50, 60, 70 e 80, foram importantíssimas, depois parou tudo, né, mas, é, a história acabou, nos anos, no final da década de 80, né, aí a gente, a deriva desde então, pelo menos a cultura, né, é, claro que tem uma grande dose de piada nisso, mais, mas, mas, então, e, quando eu cheguei nessa idade, dos 17, 18, eu já estava fazendo as pazes com o conhecimento mais formal, aí, eu, fui estudar no CLAM, em São Paulo, que era a escola do Zimbo Trio, aí, depois eu, ao mesmo tempo, eu entrei em música, na, em composição e regência na Unicamp, eu estava fazendo arquitetura, saí da arquitetura, para fazer música, e, na verdade, eu nunca entrei de fato na arquitetura, né, eu só passei por lá, né, e, e, e aí, então, foi esse, esse o percurso, de lá para cá, sempre, adquirindo conhecimento, eu gosto muito de trabalhar em, eu, acho que eu trabalhei em quase tudo que é para trabalhar na música, em, em estúdio, em área erudita, em balé, em musical, em teatro infantil, em teatro, em trilha para audiovisual, sabe, comercial, não comercial, fui para os Estados Unidos, eu trabalhei em navio, eu viajei um monte, trabalhei com artistas no Brasil, artista brega, artista cult, vamos dizer assim, trabalhei com um monte de coisa completamente, musicais, onde a gente se conheceu, né, e, e, enfim, e aí, eu cheguei até um mestrado, e aí, eu parei, porque eu senti que a vida acadêmica não, não me seduzia, né, eu não queria ficar sendo musicólogo, eu sou músico, eu tenho que produzir música, e produzir música, para valer, mas, mas eu não abro mão também, de ter uma visão holística da música, como ela se insere na sociedade humana, né, então, eu acho que isso é um resumo. E, Albano, você, a gente convidou para, para assinar uma das colunas do site do canal Diversão e Arte, que é uma coluna nova, né, afinidades, e você e Wolf Borges, e queria perguntar sobre a sua ótica, o que que as pessoas podem esperar encontrar nessa coluna, nessa afinidade, Bom, eu tenho a necessidade quase compulsiva, de interpretar o mundo, de conhecer a sociedade humana, a cultura humana, da forma mais plural, mais abrangente, e mais próxima possível, o que é, se é da forma um paradoxo, porque, como ter uma visão geral, é um esforço grande, e também, pelo menos os pontos principais, têm uma visão específica, né, porque, para não cometer nenhum dos dois erros principais, ou seja, de se tornar um generalista, e desprezar o particular, e se tornar alguém extremamente especialista, que não liga para o entorno, né, então, é um processo holístico, que eu tento, me integrar nesse processo, mas, ao menos, dos pontos principais, a gente, ter um conhecimento, mais aprofundado, né, e isso demanda, um certo esforço, então, sempre, no que eu escrever, vai ter uma interpretação, dessa, dessa conjuntura, vamos dizer assim, né, uma tentativa de interpretação, minha, né, que é mais ou menos, o que eu, estava fazendo, agora há pouco, nisso, né, que a gente estava falando, então, meu discurso, é mais ou menos, por aí, mas, eu tenho que intercalar isso com música, também, porque, senão, vão, as pessoas vão ver, e falam assim, bom, o cara, se um, um teórico só, e tem uma coisa que eu, eu não me julgo, é teórico, eu sou essencialmente um músico intuitivo, um músico prático mesmo, né, então, onde eu me sinto feliz, né, o meu habitat é esse, né, o resto foi por necessidade, né, e acho que quando a teoria, quando você transita pelo campo teórico, acadêmico, e aí você consegue introjetar, isso deixa também de ser essa coisa só do externo, né, isso passa a compor o que você, o que você é, teus olhos, o teu olhar, vão trazer essa, essa teoria mais acomodada à prática, né, então, esse é um caminho, que eu acho que tem que ser esse caminho, agora, se a gente parte, chega para um aluno com o livro, qualquer livro teórico, e diz, olha, o acorde tal, é assim, 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 tal, agora toca, tá bom, agora, toque de memória, não vai sair, né, tem que ter essa vivência, tem que ter esse, porque existe um processo cognitivo racional, e existe outra parte que é comportamental mesmo, é repetição espaçada, é condicionamento, não existe educação sem um determinado nível de condicionamento, né, quando eu estou fazendo assim, eu não vou largar, eu não vou fazer com as duas mãos, o microfone vai cair, mas, quando eu estou fazendo assim, tem um acorde aqui, entendeu, a forminha está aqui, ou seja, a memória está aqui, eu não preciso do teclado para tocar, o piano está em mim, né, assim como o som, então eu imagino o som, e ao mesmo tempo eu monto o acorde, a passagem, a passagem de dedilhado, seja o que for, né, que sempre foi assim, não é um privilégio meu, foi assim, desde, desde que o piano surgiu, né, que veio do cravo, que veio do órgão, que veio do sei lá o que, né, mas, desde que surgiu, então, é esse processo, né. Nada, linda a sua fala, muito boa, você sabe, primeiro, te agradecer, pela, por essa breve conversa, gostei demais, e, muito obrigado, e muito bonita a sua fala. Obrigado, obrigado pela oportunidade, e, da gente sair, assim, de, é o que a gente está buscando, sair um pouco do, anonimato, né, desse anonimato, e conseguir, e conseguir compartilhar, essas vivências todas, porque, tem uma legião enorme, de músicos, de artistas, aí, com uma vivência incrível, e a gente, precisa compartilhar espaços, né, o conteúdo, precisa voltar, a ser enxergado, né. Voltar a pauta, né. Voltar a pauta, porque, é só, o veículo, só o continente, que está sendo abordado, né, por questões puramente mercadológicas, tal, e aí, sei lá, pensamento neoliberal, todas essas coisas, mas chegou num ponto que a humanidade está questionando, crescimento, questionando, acumulação de, de dinheiro, né, porque não está funcionando, né, então, talvez a gente esteja agora, assim, no começo de uma nova onda, espero que sim, de, de, de uma mudança de consciência, uma mudança de atenção, né, está mais centrado no conteúdo, e como ele se insere, esse conteúdo, no contexto geral, porque ele foi produzido, pelo contexto geral, né. Dar sentido, ao mundo, e à nossa existência, né. Pois é. Pois é.